Moradora da periferia de Ceilândia, cidade mais populosa do Distrito Federal, Gabriela tem 17 anos, estudou em escola pública e conseguiu nota máxima na redação do Enem. No universo de mais de 6 milhões de candidatos, Gabriela está entre os 77 que conseguiram nota mil. Ela nem precisou fazer cursinho. Para ter sucesso na redação e de quebra uma boa nota geral no Enem, foi preciso disciplina e dedicação. A jornada de estudos incluía aulas à tarde e mais 5 horas de estudos todos os dias em casa, na parte da noite. Eu chegava da escola, aí com 7 horas eu começava a estudar e parava 11 horas meia-noite. A maior nota da Gabriela depois da redação foi em matemática. Ela conseguiu 858,7 pontos, enquanto a média nacional foi de 493,95 pontos. Para a brasiliense, o resultado foi uma surpresa. Eu fiquei me tremendo todinha, não esperava. Não esperava que fosse tão... que eu ia conseguir nota máxima, né? Os pais não conseguem disfarçar o orgulho. Foi uma satisfação imensa. Foi muito bom, muito. A gente chorou juntas, né, Gabriela? A gente não estava acreditando. Eu acreditava, sim. Porque a gente acredita sempre, né, no filho. Mas foi uma surpresa muito grande. E muita alegria, muita alegria mesmo. Com o bom resultado, Gabriela espera conseguir uma vaga no curso de Medicina na Universidade de Brasília. Para se candidatar a uma vaga em uma universidade pública, o estudante deve se inscrever no sistema de seleção unificado, o SISU. Podem se inscrever os candidatos que fizeram o Enem em 2016 e que tenham obtido na redação nota que não seja zero. O SISU estará disponível para inscrição no dia 24 de janeiro até as 23 horas e 59 minutos do dia 27 de janeiro de 2017. Com as informações obtidas através da sua nota no Enem, ele concorre a qualquer vaga dentro do país, em uma das nossas universidades públicas. Eu sei que não é um curso fácil, eu sei que vou ter que estudar o dobro que eu já estudei, só que eu estou muito animada e eu quero começar logo.